Olá, galera da Adrenalina! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês sobre os três eventos mais diferentes que eu já fiz. Eu tô lembrando de três, mas pode ser que tenham outros e depois eu posso fazer outros vídeos falando sobre eles, mas enfim. Eu me lembrei de três e vim aqui contar pra vocês. O primeiro evento diferente que eu fiz foi um evento de adestramento de labradores. E esse evento foi um congresso de dois dias, falando sobre todas as posições, do ângulo da perna até o ângulo do rabo do cachorro, como que ele tinha que se posicionar pra poder ser adestrado. E isso foi super complexo, porque eu lembro que nos dois idiomas, tanto no inglês quanto no espanhol, o pessoal ficava mandando vários termos no grupo e a gente ficava compartilhando, porque realmente era muito complexo e cheio de terminologias que a gente não tava muito acostumado, porque não era um evento de veterinária. Ou seja, eu já tinha feito um evento de veterinária e veterinária é mais parecido com a medicina tradicional, porque, óbvio, tem órgãos que são iguais dos humanos e dos cachorros e a anatomia em si eu acho mais fácil de estudar. Agora, essa parte de adestramento, pra mim, foi algo totalmente novo. Eu realmente não tinha nenhum contato com esse assunto, então eu tive que estudar muito. E mesmo assim foi muito difícil, porque realmente tiveram muitas coisas que aconteceram, assim, durante o evento que foram inusitadas. Assim, perguntas que ninguém tava esperando. Óbvio, sempre a parte das perguntas e respostas é inusitado, porque não tá no script, não tá nos slides, não tá na parte que a gente estudou. Então, esse era o momento que a gente ficava tenso, tipo, o que vai surgir nessa hora? E, enfim, no final deu tudo certo, todo mundo saiu feliz e é isso que importa, né? Mas foi bem difícil, assim, foi um evento desafiador, diferente e difícil, enfim. O segundo evento, que foi um evento, assim, diferente da minha rotina, normal. E quando eu falo diferente, gente, é porque no meu dia a dia eu trabalho aqui em Brasília. Então, eu tenho muito evento do governo, nos ministérios, né? E são eventos, assim, rotineiros, sempre uma temática muito, assim, de negociação, de meio ambiente. São muitos dos eventos que eu faço, assim, com temáticas. E medicina é porque eu realmente gosto e fui atrás, né? Desse tipo de evento. Mas o restante, esses outros eventos, assim, que fogem da minha rotina, são os mais diferentes que eu fiz. Pode ser que pra outros intérpretes, esses eventos não sejam diferentes. Pode ser que seja um evento rotineiro. Mas eu estou falando que, para mim, foram diferentes, enfim. O segundo evento diferente, então. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu tô levando de três, mas pode ser que eu tenho que fazer outros vídeos falando sobre eles, mas... Foi um evento que eu fiz na Colômbia, que eu até mostrei nos stories há dois anos, mais ou menos. Que foi de curso de sobrevivência na água e combate, né? Na água. E foi muito mãos à obra ali. E todo mundo participava, inclusive os intérpretes. E tiveram algumas atividades que a gente tinha que mergulhar, tipo, nadar com a arma do lado. Ajudar as pessoas, os participantes dos diferentes países a entender as instruções do professor fazendo na prática o que ele tava fazendo. Então, assim, mostrando na prática pra eles, no outro idioma, como apertar o gatilho, como puxar a arma dentro da água, como tirar as arraias enquanto tava entrando dentro. Entrando dentro é ótimo, né? Entrando no mar, tinha que ir arrastando as botas, assim, ou os pés, pra que se tivesse alguma raia ali, pra você não pisar nela, né? Pra você fazer com que ela nadasse pro lado. Enfim, coisas bem práticas, assim, que a gente foi tendo que viver aquela experiência também. E foi muito divertido, eu adorei. Eu adoro esse tipo de evento militar. Tem muita gente que não gosta, mas eu adoro. Eu adorei. E a gente pôde usar as armas, fazer todos os treinamentos que eles fizeram. Inclusive, teve uma mini competição pra ver quem montava uma arma mais rápido. E aí a gente tinha que saber exatamente onde ficava o pino, onde colocava cada uma das partes da arma, pra que ela ficasse pronta no final. E a equipe que ganhou foi a equipe contrária minha, infelizmente. Porque eu acho que eu atrasei a equipe, porque eu tive que ir buscar lá na frente. E eu não corri tão rápido quanto eu gostaria. Então, enfim, tipo, acho que eu preciso fazer mais treinamentos de corrida pra conseguir fazer esses eventos. E não fazer a minha equipe perder. Mas foi muito divertido. Esses dois eventos, assim, foram muito diferentes, mas que, assim, foi bem legal. Bem legal os dois. Eu acho que todos os eventos, na verdade, são bem legais, porque a gente aprende muita coisa. Eu sempre falo isso aqui, né? A interpretação, ela te dá a possibilidade de participar de mundos, universos que você nunca participaria se não fosse por ela, né? Então, o último evento de frente que eu fiz, e que também foi muito legal, assim, foi bem interessante, foi o curso de constelação familiar. Eu já tinha feito constelação familiar como participante, mas eu nunca tinha interpretado um evento de constelação familiar. Então, foi bem diferente, porque as pessoas que estavam participando podiam fazer relatos lá na hora, e esses relatos eram interpretados. E é muito intenso, né? Porque a constelação familiar, ela trata de assuntos muito delicados. É uma mistura, assim, de psicologia em grupo, de um acompanhamento ali pra você tirar traumas mesmo das pessoas. E é pesado, é pesado. Então, assim, coisas bem tensas foram ditas, e eu tive que interpretar isso. E eu lembro que no final do curso, né? Todo mundo ficou satisfeito, eu fiquei muito satisfeita também de fazer. E no final, a professora mesmo falou pra mim, quando todo mundo saiu da sala, olha, Raquel, agora você precisa... Ela é americana, ela falou isso em inglês, tá? Então, imagina que ela tá falando inglês comigo nesse momento. Mas ela falou pra mim, pra eu, tipo, ir lá no meu prédio aqui, tem um gramado, né? Ela falou que se eu tivesse um gramado perto de mim, se eu morasse num local que tivesse gramado numa casa, não importa onde, que eu tinha que descer e colocar meus pés na terra aterrados, e falar que aquilo ali não me pertencia. Então, eu fiz exatamente o que ela pediu, fui lá embaixo, falei isso, fiquei, né, jogando isso pra fora, porque, realmente, eu senti tudo o que a pessoa sentia. Eu sentia, né? Eu sinto tudo o que a pessoa sente. Eu sou muito sensitiva em relação a isso. Então, tudo o que a pessoa falava de trauma, eu ficava lá vivendo aquilo. E é pesado mesmo, porque, imagina, era noite o curso e aí eu ia dormir com aquele peso. Então, foi muito legal, assim, porque eu pude fazer parte daquilo, mas depois me livrar daquilo também, com as orientações dela, e deu super certo. E é isso, eu acho que esses foram os três eventos mais diferentes que eu fiz. da minha rotina, e se vocês tiverem algum evento pra compartilhar da rotina de vocês, que saiu um pouco do comum, compartilhem aqui embaixo, comentem e falem também o que vocês acharam dessas minhas experiências. Eu acho que eu falei o resumo da ópera, é claro, não posso entrar em detalhes em relação a esses cursos, porque, por sigilo e tudo isso, né, mas compartilhem com os amigos, e me acompanhem pros próximos vídeos, acompanhem nas redes sociais, tem sempre vídeo aqui no canal toda semana. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho